O quilombo representa na história do nosso povo um marco na capacidade de resistência e organização. Segundo a historiadora Beatriz Nascimento, a primeira referência de quilombo que aparece em documento oficial português data de 1559. Dos quilombos brasileiros do século XVII, sem dúvida Palmares é o mais famoso deles, porque se fez um grande estado dentro do Brasil e tinha uma organização semelhante aos modelos de quilombos de Angola, tanto que seu segundo nome era Angola Janga. Dentre seus líderes, Zumbi ganha destaque e Ganga Zumba também é conhecido porque seu título era dado ao rei Ingabala de Angola, só que com uma pequena variação, gaga. Já no final do século XIX, o quilombo recebe o significado de instrumento ideológico contra as formas de opressão e alimenta o sonho de liberdade de milhares de escravizados, às vezes até mais do que o discurso abolicionista. Outro ponto interessante é o surgimento do quilombo Jabaquara em São Paulo, que acabou virando uma grande favela. Seriam as favelas de hoje quilombos urbanos? Pensa nisso. Tchau, tchau! Tchau, tchau!